Oi minha gente, aí tudo bom? Então a novidade que eu tava falando pra vocês lá no Instagram é que a gente vai pro Brasil, é a primeira vez que a gente tá indo, depois que a gente se mudou pra cá e a gente vai primeiro pra BH, num evento de front-end que Felipe e os amigos dele organizam e tal, é o front-end BH, lá na Uni BH, que acontece lá no teatro que tem e se vocês quiserem aparecer lá e tal, então quiser conversar, sei lá, né? A gente vai estar lá Então pra comemorar, eu resolvi fazer um sorteio entre os seguidores do Instagram com os produtinhos que eu uso assim no dia a dia e tal, e eu tenho certeza que vocês também vão gostar Sobre as regrinhas do sorteio, tipo, pode participar, todo mundo, do mundo todo, eu mando pra qualquer lugar, entendeu? Não tem problema, tá certo? E seguir o meu Insta, só o meu Insta, não precisa seguir nenhum outro mais Marcar duas amigas nos comentários, não vale perfil de blogs e de gente famosa e tal, né? O sorteio vai ser dia 16 de agosto, eu vou estar lá em Recife ainda E eu vou postar o resultado no Instagram, então fiquem ligados aí no dia 16 de agosto que eu vou postar o resultado no Instagram, tá certo? Então, vou mostrar agora os produtinhos, tá certo? Pra vocês Primeira coisa, é esse lencinho, é... demaquilante, ele é anti-idade, tem vitamina C e tal, pá Então eu acho ele bem legal, sabe? Não precisa, tipo, lavar o rosto depois, eu sempre gosto de lavar o rosto, mas esse aqui não precisa Tipo, é bom demais Outro produtinho é esse sabonete aqui da Biore, que é uma marca asiática, que é muito famosinha aqui Tem muitos produtos, assim, nas farmácias e tal E... desde que eu usei a primeira vez, eu amei muito, porque ele limpa muito bem a pele, sabe? E ele diz que limpa profundamente os poros Então, assim, eu sinto que tá bem limpo, sabe? Assim, muito bom, muito bom mesmo Quando eu tava com a minha crise de dermatite seborreca, ele acalmava, sabe? A minha pele, assim, era... Foi muito bom, muito bom mesmo, muito amigo isso aqui Outra coisinha é esse batom aqui da Katy Perry, pra a marca Covergirl E... é um... um vermelho meio rosa Cês sabem quando sou rosa pra descrever cor, né? Então... é... é bem bonito, assim, a cor, sabe? Tem esse esmalte aqui da Essie Eu amo esmalte vermelho Eu não consigo pintar de outra cor, minha gente Não consigo, não consigo, não consigo mesmo Sempre vou escolher o vermelho, sempre, sempre, sempre Tipo, eu tenho vários tons de vermelho E... pintando de vermelho Eu não consigo pintar de outra cor Essa cor é a Forever Yummy Então, ela é bem linda, é um vermelho bem lindão Tem essa máscara aqui, a Voluminous Miss Mangá Tem post no blog sobre ela E é a minha preferida do momento Eu tô amando essa máscara, eu tô usando ela agora E, tipo assim... muito bom Tem esse shampoo aqui, seco, da 3CM Eu não sou uma pessoa muito boa pra usar shampoo seco Eu não... eu tô me acostumando, tô me adaptando ainda Mas, assim, o que eu mais gostei foi esse aqui Eu o comprei na viagem de Chicago E amei! Eu comprei o Travel Size Porque eu tinha esquecido de levar o meu aqui Então eu comprei lá E, tipo, foi o que eu mais gostei Foi esse aqui Tem também um conjunto de pincéis da Real Techniques É... que eu amo esses pincéis Esse conjuntinho, eu tenho um igual E ele é pros olhos, sabe? Então, aqui tem dizendo Pra que serve qualquer um Mas, na verdade, você pode usar pra qualquer coisa Não é mesmo? Você sabe, né? Então, como tem pincéis de sombras Então, eu resolvi também colocar a Naked Basics 2 Que é uma paleta bem básica, assim Mas que, tipo, dá pra fazer muita coisa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha aqui, ó Todas as cores são mate Mas tem uma variação muito legal de cores Dá pra fazer muita coisa com essa paleta, né, minha gente? Então, é só usar a criatividade e bora lá Eu amo as sombras da Urban Decay Elas têm uma pigmentação maravilhosa, sabe? E dura muito, muito, muito mesmo, sabe? Então, eu achei que deveria ter essa paleta de sombras E tudo isso dentro dessa necessaire linda e maravilhosa De gatinho Que é a guia Então, é isso Esses são os produtinhos do sorteio Que tá ocorrendo aí no Instagram Então, recapitulando Pra concorrer no sorteio Então, você tem que seguir o perfil lá do blog Juliana Mata Blog No Instagram Marca duas amigas aí nos comentários O resultado vai sair no dia 16 de agosto Lá no meu Instagram Juliana Mata Blog E eu não sei o horário ainda Porque eu vou estar em Recife Vai estar meio doido lá Mas, assim, dia 16 de agosto vai sair o resultado Tá certo? E é isso Boa sorte pra vocês Me digam aí nos comentários Qual o produto que vocês mais gostaram aí E é isso Aproveitando Dá um like aí no vídeo Se inscreve aqui no canal Tá certo? E continue acompanhando aí o blog Nas redes sociais, tá bom? Então, é isso Um beijão E boa sorte Tchau